Cheguei, dona, o meu louco batalhão Desculpa pela poeira que levanta No meio da multidão Cheguei, dona, o meu louco batalhão Desculpa pela poeira que levanta No meio da multidão Quem faz a terra estremecer E o corpo arrepiar É a consciência famosa do ordeiro Aguenta terreiro até o dia aclarar Quem faz a terra estremecer E o corpo arrepiar É a consciência famosa do ordeiro Aguenta terreiro até o dia aclarar E aí, rapaz, quem faz a terra estremecer E o corpo arrepiar É a consciência famosa do ordeiro Aguenta terreiro até o dia aclarar Aguenta terreiro até o dia aclarar Cheguei, dona, o meu louco batalhão Desculpa pela poeira que levanta Cheguei, dona, o meu louco batalhão Cheguei, dona, o meu louco batalhão Cheguei, dona, o meu louco batalhão Desculpa pela poeira que levanta Cheguei, dona, o meu louco batalhão Cheguei, dona, o meu louco batalhão Cheguei, dona, o meu louco batalhão 30, 11, volta, quem faz a terra estremecer Cheguei, dona, o meu louco batalhão E o corpo arrepiar É a consciência famosa do ordeiro Aguenta terreiro até o dia aclarar E aí, rapaz, quem faz a terra estremecer E o corpo alheia, é a poder, é a famosa do homem Aguenta aquele, até o dia clarear Quem vai na terra espremecer E o corpo alheia, é a poder, é a famosa do homem Aguenta aquele, até o dia clarear